Vamos embora 1,2,3 e vai 1,2,3 e vai Para pôster 1,2,3 e vai 1,4,3 e vai Tô só o pó da rabiola, eu acho que matei um A gente saiu RR chegando Acho que só tem um avançado aqui Ele tá perto do carro Tipo eu tô só o pó mesmo Um peido eu morro Morreu um mesmo? Morreu um Morreu o laranja também Positivo, laranja morreu? Morreu Mas ele tá chegando Pousando aqui lá Tem uma só de um escaratão? Tem sim, só vi um no carro Carro? É Eles estão aqui na frente Negativo Caramba Quase que eu morri agora Vai Pabllo, baixa essa porra Pabllo Dá comida em Tem uma comida Vai dar tempo não de comer não Vamos ruxar aqui e matar ele Como é que tá aí a primeira porta? Tinha um ali naquele carro ali ó Tava pra esquerda Não sei se ele foi pra direita Ou então pode estar atrás da coluna onde morreu aquele lá Eu vou passar pra esquerda aí Eu vou passar pra porta da esquerda Calma calma não vai assim não Calma calma não vai assim não Calma calma não vai assim não Matei o do pilar Matei o do pilar Matei o do pilar Do pilar já foi Do pilar já foi Do pilar já foi Vou entrar e matar ele Na esquerda ali em cima ali onde eu atirei Ali em cima Morreu? Tem outro aqui na esquerda Outro na esquerda Morreu, morreu, morreu Como assim esquerda mais? Já morreu Só tem o cara que tá roubando Bora Ele já terminou o roubo Terminou o roubo gente, então bora, só tem um cara que tá roubando, se ele sair...